Fala pessoal, aqui é o Chapo, sejam bem-vindos a mais Castelo da Vânia, o curso da escuridão E hoje nós vamos voltar lá para o começo do negócio Porque no episódio anterior nós pegamos a Dragon Quest, nós pegamos a nossa querida fadinha, a Yu E agora nós temos que voltar lá porque a gente tem que voltar lá E é basicamente isso, então é isso aí Muito obrigado a todos vocês pelo apoio que vocês deram no primeiro episódio Muito feliz, contente e saltitante com o aproveito, estou indo para o lado certo Sim, estou indo para o lado certo Muito obrigado pelo aproveitamento, não sei se é aproveitamento a palavra Mas pela recepção que vocês deram no nosso primeiro episódio, foi muito bem recebido E eu fico muito contente, continuem dando seu apoio para esse projeto lindo e maravilhoso É isso aí que vai continuar, e eu erro, e erro E é basicamente isso, eu não lembro mais o que eu estava falando no episódio anterior Mas eu lembro que o que eu tenho que fazer nesse episódio Estou falando meio rápido talvez, porque talvez eu tenha tomado um pouquinho de café Talvez sim, um pouquinho de café, talvez um hot dog Meu Deus, é o cachorro quente, o cachorro deixou o cachorro quente Minha nossa Por essa eu não esperava Mas estamos bem animados hoje Estamos bem animados hoje Estamos muito ligadões E é isso aí, basicamente isso E você, que já jogou esse jogo, diga só Qual é a sua arma favorita Porque eu acho que eu já fiz a pergunta Eu estou querendo só falar com vocês Um corredor sem nada Só um save Esse é o save do começo do jogo? Eu acho que é o save do começo do jogo Não é o save do começo do jogo Aonde eu estou? Ah Pega aí, é para cá mesmo É uma porta aqui Aqui é só um corredor mesmo Nossa, é que quando eu vi não era do lado o negócio Mas tudo bem Vamos só pegar as coisas daqui Eu acho que para hoje a gente consegue pelo menos talvez terminar o Abundone de Castle E talvez começar o próximo Próximo Nossa, tem uma música tão boa Mas a gente precisa de mais quick steps E começar a fazer sinteses de armas Eu lembro que aqui tem uns mermaids, não tem? É, olha lá Tritão, desculpa Porque mermaids é tritão Eu acho Né? Ô amigo, vem aqui Ele vai tacar coisa em mim Ele tacou uma aguinha em mim Safado Safado Cachorro Cachorro não, né? O cachorro já virou Cachorro o quê? Ô câmera Tenho que me acostumar com essa câmera aqui Se eu não me engano Tinha Não tem nada aqui não, né? Acho que não tinha nada aqui não Eu falei se eu não me engano Tinha alguma coisa aqui Mas não tem não É só Para a gente andar ali embaixo Porque ali embaixo é só um Peraí, tem caminho Tem um Um cotoco de mapa Que eu não peguei ali Abraçando essa parede aqui Vai que tem alguma coisa, né? Não lembro se tinha alguma coisa Acho que não tem não Só mesmo Ah, tem um rapaz aqui Oi Tudo bem? Tudo bem com você? Obrigado Você me deu um level up Isso é bom É, tem um canto aqui Por que tem um canto aqui? Oxi Por que tem um canto aqui? Esse cara fez um canto aqui no mapa Mas não põe nada nesse canto aqui Tem um canto aqui? Olha o canto Canto aleatório Número 2 Vamos colocar um canto aqui Os desenvolvedores dos mapas vão falar assim Ah, vamos colocar um canto aqui Mas o que vai ter nesse canto? Ah, não põe nada É só um canto Tipo, blé Por que? Fazer um canto? Ah, vai se entender Bom, poção Sim Usa o brasão Passa pra porta de lá Pra porta de... Ih, rapaz Eita, 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 eita Começou já Querendo já Fazer peripécias Esse rapazote aqui Senhor mesmo, hein Senhor mesmo, hein O que é isso? Destreza Bestiara É, bestiara Bestiara de animais De animais Dos inimigos Acho que aqui era só esse bichão mesmo Que é o... Ah, não, tem que matar as caverinhas também Tem que matar as caverinhas também Ok E agora a gente vai pro próximo andar, né É Vamos adentrar A descida do próximo andar Pã, pã Pã, pã E a gente tem que começar a falar das... Das... Triple kill Triple kill Tá, tem uma porta pra lá Só Eu ia falar tem duas portas Não, tem que só ter uma porta só ainda Por enquanto A gente tá aqui, ok A gente tá nas... Nas catacumbas do castelo aqui Então nas catacumbas do castelo Se eu não me engano Eu sou meio paranoico com passagem secreta E ou segredos Eu acho que vocês devem Ter percebido isso em algum momento Mais um nível Ótimamente Não lembrava que demorava tanto Pra gente pegar o... Mas pelo que eu tô vendo aqui É um caminho direto Tem um save aqui embaixo Mais um save Por que não, né Já tá aqui mesmo Mas só vou entrar só Eu vou salvar É... Tô bem de vida Só pra gente ganhar ainda o mapa ali Tô bem de vida Vamos continuar pelo furaco aqui Ah... Deixa eu ver É, tem o caminho secreto ali Uma... Tá, a gente pode fazer isso aqui Dar a volta por ali E a gente volta pro mapa Tá bom E aqui começam as bifurcações Bifurcações A gente pode dar aquela volta Aí pra aquela sala Ou ir reto aqui E dar a volta do mesmo jeito também Na verdade aqui é uma outra... Uma outra sala, né? Outra sala Pro outro lado Só não tô acertando nenhum cachorro, né? Acertei ninguém aqui Eu não lembro exatamente Aonde que eu pegava as coisas Eu acho que eu vou pra cá Primeiro e depois eu vou pelo segredo Vai Vamos pelo caminho certo Vou a gente dar a volta no segredo Porque eu acho que é pelo segredo Porque aqui tem uma sala Eu não lembro se aqui tinha coisas nessa sala Tipo uma... Alguma... Um bagulho Ah! A satisfação! Tem satisfação aqui Tem satisfação nessa parte aqui Porque olha só Tem muitos barris Barris aqui E... Satisfação Yes! Tem um vinho Yes! Que bom que deu um vinho aqui, né? Yes! 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 E que jogo você faz isso? Diga, meu querido Que jogo você derruba Barris de vinho? Qual jogo você faz isso? Nenhum jogo você faz isso Só esse aqui mesmo Caso levando Ah, o bagulho aí, filho Linde Que isso? Alumínio mental Tá usado por blá, 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 blá Tá, é só isso que eu tenho aqui? Só isso Eu não consegui ir no negócio Pra fazer os sínteses, né? Eu não ganhava naquela parte da água? Lá atrás? Eu jurava que eu ganhava ali atrás Pra fazer a síntese Eu jurava Acho que estou... Acho que... Será que eu deixei passar? Eu não lembro agora Porque parece que eu ganhava Não, não Não ganhava não Não ganhava Ganhava? Não lembro Agora eu fiquei meio confuso Mas vamos só seguir mesmo Onde a gente está? Nessa parte aqui já Aí dali de baixo A gente já sobe pela parte secreta Já era Não lembro exatamente Onde é que a gente ganhava o negócio Pra começar a sintetizar arma E eu achava que era naquela parte Das mermen Dos mermen ali Mas eu acho que não era não Deve ter mais uma parte com mermens Em algum lugar Ahn... Tá Tem mais uma passagem Eu acho que é aí que a gente consegue Ir pelo segredo Ou será que não? Ou será que o segredo não tinha saída? Eu fiz cacas Ah não É pra cá o segredo Ele dá a volta por aqui Desgurbo É pra cá Pra esse lado de cá Oi amigo Como é que você tá? Seu fantasma Você é literalmente um fantasma, né? É pra cá, né? É Pra cá que é o segredo Segredo não, né? Eu falei segredo Mas é que é tipo É o que não está no mapa Vamos dizer assim Não está no mapa Basicamente é isso Não está no mapa Aqui já foi um Foi dois Foi três Só não está no mapa Essa... Essa... Esse corredorzinho aqui Que principalmente Tem só alguns inimigos E nada mais Tá, tem mais uma passagem Eu acho que é só, hein? Bom, a gente faz isso O que a gente gosta É Eu podia só ter andado até aqui Eu podia só ter andado até aqui Era um shortcut É, é Literalmente só um shortcut Sem nada Dá licença, senhores Com licença Poxa, como é que o controle não está correndo? Com licença, com licença Com licença, obrigado Era só um shortcut pra cá Eu ia ter evitado algumas coisas É Importante que a gente está andando E ganhando experiências O rapaz em volta aqui de baixo? Não, né? O pessoalzinho nem volta aqui Rapaz Que lugarzinho esquisito Tá, aqui fechou Ah, aqui eu tenho que matar a turma Entendi Mataram os três fantasmas Da ópera Que não cantam Ok Por que eu falei isso? Não sei Tem mais uma grande salota ali Deve ser uma armadilha Era uma armadilha Tem uma turma aqui Às vezes a minha mira Não é das melhores Vocês devem ter percebido isso Muito mesmo Deve ter percebido isso Ainda mais Eu peguei dinheiro Eu peguei dinheiro Estou aqui Ai É só uma Essa aqui é só uma sala de Aliás Essa aqui é uma sala de De coisa De armadilha Por sinal Eu tenho nada Eu tinha dinheiro Mas só isso também Só isso também Nossa Estou migrando Muito mal Acabou? Tem mesmo Já era Oxe Tem mais um Tem mais um? Vocês estão se reproduzindo É isso mesmo? É eles estão Parece que é mais um ali Parece que é mais um Oxe Foi? Não foi? Tem mais gente? Ah tá Eu acho que tem mais gente Só pega uma sala Sem nada Como eu falei Tinha dinheiro Então não tinha Tinha algo Vai Tinha dinheiro Pra cá Pra cá Uma salinha Pra lá Uma salinha Pra cá Que isso Ah Combinação Desarmas Aqui Finalmente E aí Agora a gente tem Combinar Podemos combinar Espadas Machados Punhos Capacetes E peitoral Eu vou fazer um capacete Bom, tem bastante Desse negócio Que dá pra fazer um capacete Capacete De coro E aqui a gente faz Uma Coragem Dá pra fazer mais um capacete Aliás Um alumínio Não sei se eu quero usar o alumínio Pra minha defesa agora Vamos fazer um punho Com alumínio Um machado Com uma espada curta E uma memória selvagem Temos o Gano Não é o Ganondorf É que a gente precisa De uma espada curta E um alumínio Tá Vou fazer uma espada curta E aí um alumínio Florete Hum Não foi um dos melhores Preciso de mais alumínio E aqui eu preciso De mais alumínio Também Tá Consegui fazer Vamos ver como é que ficou Nossas bagaça Ah Gano Devia ter ficado com o Gano Ah Armadura de couro macio Acessórios nada equipado Acessórios nada equipado Tá Pegamos um pouco de defesa Florete Não foi uma melhor Uma das melhores coisas O Gano Ele é só mais forte Tem a mesma coisa que o outro Ah Fio O que você tá Ah tá Tá falando pra eu bater aqui É isso Eu acho que é isso Eu acho que é isso É porque ela tá Não para de cutucar Esse negócio É Exatamente Não para de cutucar O bagulho Já entendi Tem mais nada aqui Tem mais nada aqui Tem mais nada aqui É só ficou tipo Olha Você tem coisas Para fazer aqui Olha lá Mais uma A B F E aí Que é isso É mais uma Cristais de evolução Cada arma tem um cristal de evolução Para cada É exatamente A arma É isso aí Você pode evoluir Balalá Brilil 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 Seguinte Você pode evoluir Seus bichinhos Dependendo da Da evolução Da 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 arma Que você estiver utilizando Cada arma Ela 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 Tipo Dropa Um 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 cristal de evolução E aí Quanto mais cristais de evolução Seu bichinho tiver Ele evolui Para uma próxima etapa Eu nunca Fui muito De Ah Eu vou fazer Desse jeito Desse jeito Aqui Exatamente assim Eu nunca fui muito Disso não Eu quero Eu vou estudar O char De evoluções Para ter o melhor Desempenho E blé 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 Né Nunca fiz isso Eu nunca fiz isso Olha lá Tipo agora Tá dopando azuis Mas que a gente derrota os inimigos Dropa azul Às vezes Ahn É só pra lá que eu posso ir Só Acredito que tinha uns segredos Aqui tá Eu achei que eu ia terminar o castelo hoje Mas eu acho que eu não vou terminar o castelo hoje Ainda tem bastante coisa Pra gente fazer Pra falar a verdade Tem a cadeira ainda A cadeira é aqui? Tem lugar que é as cadeiras ainda Eu acho que é no outro lado ainda Por sinal Tá mais memórias selvagens Vocês só fazem isso, é? É, mais uma memória Mais um zubizinho Ahn Ahn Não tem segredo aqui, né? Eu acho que não Oh! É amigo Não tinha ativistas Bom, é bom a gente pegar os bronze Sempre bom ficar matando os bichinhos aqui Pra gente pegar as coisas deles, né? Pelo menos com isso a gente É Tem mais um corredor Mais uma andada Mais um corredor Com nada Às vezes Agora eu consigo entender Tipo as pessoas que falam Que esse jogo tem muitos corredores É por causa disso Definitivamente é por causa disso Pô Ô amigo Mago O Mago Implacável Já era O Mago Mais um Mago Implacável Já era Level Ah Psss Mais um Mago Que foi Implacado Não Implacado Não Implacável Tá, tem uma portinha aqui Salinha numa boa Mais uma portinha Mais um corredor Lindo e maravilhoso Mais uma salinha Lindo e maravilhosa Ou essa linha Temos aqui Caveiras Zombies Zombies Mais um zumbi Mais caveira Mais zumbi Mais caveira O que me dá o alumínio? Acho que o alumínio eu peguei em algum lugar, né? O alumínio é o negócio mais especial Na bagaça aqui da turma Se eu não me engano era isso Tá Não tem nada pra cá Não tem nada pra cá A gente só vai subir Então vamos pro próximo andar No próximo andar Não era só um Um corredor É só um corredor também Só um corredorzinho Só Cadê o Mago? Primeiro ia acertar esse Mago aqui Esse Mago aqui é sacana Ele fica curando a turma Não tem nada aqui não, né? Sempre não Não bato na Nas coisas Às vezes é Ficar perdendo as coisas Entendeu? Eu acho que você entendeu Tipo, eles podiam colocar Alguns inimigos aqui Ou um Porque eu falei pra vocês Esses corredores Eles estão Escondendo o carregamento Loading Eles escondem os loadings Nossa, os caras Já estavam aqui Já estavam esperando Que coisa Olha, olha, olha Opa, aqui tem duas portas Ui, a 32 Já era Vai aparecer mais alguém? Acho que vai aparecer mais alguém Vai aparecer mais turma aí Ah, mais de vocês Eu achei aquele ali E você, hein? Olha, vocês são novos Vocês são Vocês são Vocês são diferentes Não acertei nenhum de vocês Nenhum ainda Acertei nenhum ainda Amigo Ô, amigo Pode Pode ajudar aí, tio Eu não acertei ninguém Au Eu acertei Deio ainda Aí Agora acertei Parou Aí, garotinho Muito bem Pega os custos de evolução Para de pular, seu animal Muito bem Opa Fez o voo Ok Parou de pular Foi, foi, foi Foi, foi, foi Ah Tem um secret aqui Algo que não está no mapa Uma sala Que não está no mapa Uau Uau Com uma poção E mais Slowdowns Polices Slowdown Meu Pai amado Meu Pai do Slowdown Ok Tem mais porta aqui Pai Onde estou indo Ó Pra onde vou Onde estou Eu não lembro disso Eu literalmente não lembro disso Eu acho que eu vou pra Peraí Se eu for pra cá Eu vou pra Ah, vou pro final 3F Ah, eu vou no Peraí 1F 2F 2F 3F Será que vai pra outro lugar Ou é só uma salinha mesmo Tem que prever que tem um save Quando eu voltar pra lá É, eu vou subir Vou subir pra onde 3F Vou ir pro 2F Aonde No 2F Ó a cadeira aqui Achei a cadeira Onde que eu vou no 2F Aqui Ah, não vou ficar, né Matando esses bichinhos, não Bom, senhoras e senhores Temos as cadeiras Coletável do jogo Muito bem Informações Cadeira elétrica Cadeira terapêutica Ondas de baixa frequência Aliviam sua atenção Este baixo preço Inclui entrega E manuseio Não pergunte O que acontece aqui Simplesmente é isso Só não pergunte São S.O.S. coletáveis É só isso Tem coletável de cadeira Ah, oi Onde eu tô? Eu tô aqui Tem coletável de cadeira Agora Ai Ai Coletável de cadeira Ô Ô, ô Ô, ô, ô Ô Ô, ô, ô Ô, ô, ô Tô com um pouquinho Nem tô tão Fui tão apanhado Aê, garotinho Uh Pã, pã Tô no super secret aqui Que eu nem sei onde Eu tô só andando Tô no super secret Que eu não tava esperando Não tava esperando Vim pra cá Aê Aê Ô Aí ele curou Safado Nossa, ele deu uns 580 Você curou 580 Tu bicho Nem ele tem tudo isso de HP Você me curou tudo isso É Isso é doido Não vai não Não vai não Pronto Uh Opa Opa Deu um negócio Diferente ali Que isso Espírito Fuge Tem aqui os Que está de evolução Vamos acertar ele ali É, deu 2,18 Ótimo Alumínio Uh, alumínio Agora tem uma porta Isso E um quadro Tá Eu ganhei muito um save Mas eu acho que Eu não tenho um save Tão perto aqui Eu acho Eu vou me juntar ali Olha aqui a parada Aqui agora Errei Errou 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 Uh Ok, carvalho de armadura Nível 7 Rapaz Ah, curadinha Não estou precisando Só curei de grátis De grátis Onde é que eu estou indo Outro carvalho de armadura Vindo do Do além aí da É Pra mim é útil isso aqui Yep 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 Eu sei Eu posso estar fazendo Outras armas nesse exato momento? Posso Ah, já junto aqui Ai, que bom Ai, que legal Juntei aqui Que bacana Que bacaninha Interessante Não, primeiro eu tenho que matar os Os infelizinhos aqui Pera aí É, vou ter que matar os Safado aqui Eles vão ficar curando Vocês tudo aqui É, você mesmo Você mesmo Você mesmo Você também Você também Vem aqui Vem aqui Vem aqui Safadinho Safadinho Isso Um safado Outro safado Vocês dois Ah, a turma de safados aqui Tudo unida Olha que beleza Olhei Olhei Foi Mais um alumínio Pra nós E aqui Temos O O O Dobro Passos Ótimo 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 Agora a gente pode correr mais rápido E aí E aí Ahn Tem só uma salinha aqui Mas eu faço aquela salinha No próximo episódio Então eu vejo vocês No próximo episódio De Temos mais um Temos um punho Pra fazer Punho metálico E um capa Um capa Um caçapete Pra fazer Capacete de corintiano Um amizade Como assim Tem mais uma espada curta Espada curta Sempre bem vindo Pra falar a verdade Espada curta Sempre usa pra muita coisa Vamos equipar o capacete Do corintiano Aqui tem nada equipado Tem E nenhum acessório ainda Bom No próximo episódio Nos vemos com mais Castelo da Vânia Obrigado por assistirem Valeu E Valeu